mas no gramado, jogando futebol tu foi um moleque Robert Renan um moleque tu deveria ir a público pedir desculpa e não sair chorando tu tinha que ir ali no meio do gramado virar pra todos os cantos e pedir desculpas pelo que tu fez e não chorar porque quem sofre de verdade é a torcida que se esforça numa segunda-feira, 9h45 da noite para ir num jogo para ir lá meia-noite meia-noite e tu cavar o último pênalti de arma alternada Robert Renan tu é um moleque tu é um moleque com todo respeito a pessoa do Robert Renan mas um jogador e aí, como é que tu vai pisar no Beira-Rio de novo? como é que tu vai entrar em campo num Beira-Rio de novo? porque a gente sabe a torcida colorada apoia mas quando um jogador, com todo respeito que faz merda não tem